Hora de conversar com o Felipe Killing, que traz notícias azedas em cenários bonitos. Eu gostei do cenário dele hoje. O Killing estava lendo a pauta aqui, falei, nossa, isso é tão Brasil, né? Inflação disparar, crise de desabastecimento, escassez de produtos. Falei, nossa, sou eu, né? É a gente nessa quarta-feira. Mas não, a gente está falando do Reino Unido, pandemia e Brexit, né, Killing? Bom dia. Bom dia, Carla, Shelly e a todos aí no Brasil. Estou num cenário bonito aqui hoje. Nesta quarta-feira nublada por aqui. E olha, a inflação no Reino Unido subiu 3,2% neste ano. O maior aumento desde quando a medição começou, em 1997. Esse número é maior do que a meta do Banco da Inglaterra, que era de 2%. E essa tendência de alta deve continuar nos próximos meses. Até novembro, a inflação de 2021 deve chegar a 4%. Subida no preço de combustíveis e também de alimentos, olha só, puxam a fila. Cenário parecido com o Brasil, né? O aumento da inflação tem preocupado muitos países do mundo. Existe uma demanda por consumo após lockdown. E aqui no Reino Unido há outro agravante, o Brexit, que tem tirado muitos trabalhadores. Faltam trabalhadores em setores importantes da economia. Isso tem encarecido o preço na ponta da linha para o consumidor final. As regras de imigração mudaram por aqui. E o europeu não pode mais trabalhar livremente no Reino Unido. E pela primeira vez, desde quando os registros começaram, há 20 anos, são mais de um milhão de vagas disponíveis. Faltam garçons em restaurantes, pessoas para colher frutas nas fazendas, pessoas também na construção civil. São funções que, tradicionalmente, os britânicos não exercem. E um dos maiores gargalos está nas estradas. São cerca de 100 mil vagas para motoristas de caminhão. As empresas estão abrindo o bolso, subindo o salário. O caminhoneiro está chegando a ganhar cerca de 4.500 libras por mês. Dá mais de 31 mil reais. E também há desabastecimento em vários supermercados, falta de produtos, inclusive até grandes redes de alimentação. Faltou milkshake no McDonald's, por exemplo. Faltou frango no KFC. E ainda, além do Brexit, tem a pandemia. Muitos estrangeiros acabaram voltando para o país de origem e ainda não retornaram para cá. E, além disso, está em vigor ainda o auxílio do governo, que é bastante generoso durante esta pandemia, que pode chegar ao equivalente a mais de 20 mil reais por mês. E só termina no final de setembro. Então, tem muita gente ganhando sem precisar trabalhar. Então, essa junção de fatores fez a inflação disparar, a falta de produtos. E é claro que tudo isso também atrapalha a retomada da economia. Porque a economia britânica ainda está a 2% menor do que níveis pré-pandemia. Bom, é claro que assim, a gente fala de temas que são vitais e muito importantes, como o que está acontecendo no Afeganistão, em que as pessoas estão morrendo. E a ONU já fala em mais de 95% da população abaixo da linha da pobreza. O Haiti, que está absolutamente abandonado, as pessoas não têm água para beber por lá, tudo bem. São temas muito importantes. Mas quando o Killing fala em faltar milkshake no McDonald's, faltar frango no KFC, parece uma coisa meio classe média sofre. Mas é um termômetro do que está acontecendo. É uma cadeia de abastecimento que é tão complexa e normalmente tão eficiente, e de repente começa a falhar. É um, de fato, é um retrato do que está acontecendo, né, Killing? Que coisa, que loucura. Coisas que a gente não imaginaria, né? Ver faltar milkshake no McDonald's, por exemplo. Ô, Killing, Liga dos Campeões hoje sem cantoria. Ah, vamos seco, é isso? Vai, vai sem trilha. Sim, não vamos tornar ordinária essa coisa aqui, né? É, gastar, sim. Gastar desse jeito. E aí, Killing? Olha, o Manchester United perdeu do Young Boys por 2x1, o resultado que surpreendeu muita gente. O Cristiano Ronaldo abriu o placar, mas o time inglês acabou sofrendo a virada. Teve também empate entre Sevilha e Salzburg em 1x1. O Chelsea, atual campeão da Liga dos Campeões, venceu o Zenit em Londres, em casa, por 1x0, gol do Lukaku. Lille e Wolfsburg empataram em 0x0. O Villarreal e a Atalanta empataram em 2x2. A Juventus, agora sim, o Cristiano Ronaldo deu do Malmo por 3x0 e o Barcelona perdeu por 3x0 do bairro de Munique. E para encerrar, ontem, empate entre Benfica e Dinamo de Kiev. Hoje tem mais bola rolando, tem Liverpool e Milan e também tem o Paris Saint-Germain de Messi, Neymar e Mbappé contra o Clube Brux. Demais. Bom, muitos ouvintes escrevendo sobre o cenário. Ai, lindo, fofo, meigo, escolhido pelo Killing hoje, mas é um parque, né? Uma praça. Tem uma família com cachorro ali, gente, umas pessoas com um... É um labrador? Parece ser, né? Parece. Uma criança sentada. Não, não é, não é. Parece um poodle, eu acho. Sério? É um poodle enorme. A gente conhece um labrador com um poodle. É que ele é grande, né? Poodle gigante, né? É, tem, né? É uma variação. Poodle gigante. Ele estava correndo aqui agora há pouco, brincando com o pessoal na praça. Que lugar lindo, Killing, obrigado. E os passarinhos cantando ali, que coisa boa poder, né? Ouvir essas notícias tão ruins vindas de seus belos lábios nesse cenário tão bonito. Só uma curiosidade, no inverno aqui, quando nevou, o pessoal pegava a prancha de snowboard e descia aqui, ó. Ou até papelão também. Sério? Porque eles desciam aqui nesse parque. Você está no carro agora, não consegue acompanhar as imagens? Não, não custa nada, né? Depois entrar todas essas nossas transmissões, elas ficam no YouTube da Band News FM. Dá uma entradinha lá, só voltar ali, né? No marcador e você vai conseguir ter acesso a essas belas imagens trazidas pelo Killing. O Killing prometi um pouco mais cedo tocar isso aqui, ó. Olha, até o sol apareceu ali no rosto do Killing, quando eu toquei do Alipa. É boa demais, né? É ótima. Como é que é, aí em Londres, enfim, no Reino Unido como um todo, do Alipa estourada, né? É orgulho nacional. Ela é orgulho nacional, ela é muito conhecida aqui. E eu uma vez encontrei a do Alipa no elevador. Ah, não! É verdade. Mas é que eu estava cobrindo a Liga dos Campeões, ela foi se apresentar lá, foi em Kiev, na Ucrânia. E ela estava, assim, ela já tinha estourado, mas não era esse fenômeno que é hoje. Inclusive ela vai no Rock in Rio. Mas aí eu saindo do gramado, aí eu subo no elevador e eu vejo a do Alipa e toda a equipe dela. Hoje eu me arrependo de não ter pedido uma selfie, né? Ter gravado alguma coisa, mas enfim. Você tem pragem, Killing, de fazer isso? De te atar mesmo? A do Alipa, né? Eu tenho, eu tenho. Não botou fé na época, né? Só mais uma, só mais uma bonitinha. Mas ela é elegante, tem um vozeirão. Que mulher, né? E 26 anos só, gente. Novinha, novinha. Novinha. Como disse o Killing... É um fenômeno. A do Alipa é um fenômeno, né? Ela vai se apresentar no Rock in Rio na última noite do Rock in Rio. Ontem a organização confirmou, né? No dia 11 de setembro de 2022. É a principal atração da última noite. Aí você pode se perguntar. Quem não conhece muito da Dua Alipa? Como assim principal atração? Essa é uma das músicas dela. Don't Start Now. É demais, né? Boa. Elas que ficam na cabeça o tempo todo. Tá bom, é só essa música que a Dua Alipa tem? Não, ela tem muito mais. Essa é boa também, né? Essa é um pouco mais nova, que é a Levitation. Eu tô... Nossa, eu tô fã do Alipa, né, gente? Que isso? Mas aquela é boa mesmo, né? E por isso você não quis cantar antes, né? Pra não ter efeito de comparação, né? É verdade, gente. Tem essa também. E aí tem essa daqui. Tá não humilhado, Alipa, né? É, obrigada, Sheila. Uma das mais conhecidas. Essa aqui é ótima também. Calvin Harris. É uma boa atração pra última noite. Tem gente que vai falar, né? Não tem nada a ver com rock. Rock in Rio, né? A gente já tem essa. É, faz tempo, né? Que não é mais só rock, gente. Mas vai ser legal. Que lindo. Um beijo. Bom trabalho pra você. Vai curtir esse solzinho aí. Beijo. Pode deixar. Até amanhã. Beijo. Até. Até amanhã.